Música Cerca de 12% da água doce do planeta está no Brasil. Ao todo, são 200 mil micro-bacias distribuídas em 12 regiões hidrográficas, como as bacias do Paraná e do São Francisco. A bacia amazônica, por exemplo, é a mais extensa do mundo e 60% dela está em território brasileiro. Apesar de parecerem abundantes, os recursos hídricos no Brasil são limitados e o acesso à água não é igual para todos. Por isso, surgem alternativas como o Saltazê. O filtro foi desenvolvido pela Fundação Nacional de Saúde no Pará para tratamento de água. A comunidade ribeirinha às vezes tinha acesso à água, abundância de água, mas a água contaminada. Então, esse sistema é um sistema simples que consegue tratar a água bruta e desenvolver, fazer com que ela fique potável para o consumo. E abaixa o custo. Você pode ver que todo o sistema é composto por componentes simples de hidráulica. Então, o custo é baixo e a manutenção é muito fácil. A própria comunidade utiliza, faz a operação, faz a manutenção e consome a sua própria água. Então, o empoderamento dessa população também é bem maior. A instalação do protótipo de 3 metros de altura em frente ao Ministério do Planejamento faz parte das ações promovidas pelo governo em comemoração ao Dia Mundial da Água. A data, que foi instituída pela ONU em 1992, tem o objetivo de alertar a população do planeta sobre a necessidade de evitar o desperdício da água e conservar nascentes, afluentes de rios e bacias. O Ministério do Meio Ambiente também promoveu um seminário para avaliar a Política Nacional de Recursos Hídricos, que completa 20 anos em 2017. O ministro do Meio Ambiente destacou as ações do governo para garantir o uso sustentável e acesso à água, como a ampliação da Estação Ecológica do Taim, no Rio Grande do Sul, e a retomada do programa Água Doce. O programa Água Doce atende prioritariamente as populações de baixa renda em comunidades difusas do semiárido, visando o acesso à água de boa qualidade para o consumo humano. Estão sendo investidos mais de 250 milhões de reais para a implantação de 1.345 sistemas de dessalinização nos nove estados do Nordeste e em Minas Gerais.